Quando acordei pela manhã Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei num sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei e estava ali Sua presença de ternura E de repente vi Você saindo com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado de desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco nós dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa volta Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova Todos os dias se renova E de repente vi Você saindo com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado de desejo Na doação total Na doação total Perdido na loucura desses beijos E de repente vi Você saindo com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçado de desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos Eu virei minha gaveta Procurei por todo o quarto A saudade me entregou no fim do ato Sonhei com você Abraçada com o meio retrato Vi o seu olhar pequeno Seu sorriso tão sereno Confessei como era grande o meu querer Duvida de mim Dizendo que vai me esquecer Chega de saudade Não suporto essa solidão Minha vida, tô te esperando Não dispense a nossa cama Sem você dormir no chão Chega de saudade Chega de saudade Não se fala mais do que passou Minha vida, tô te esperando Só me esti no seu armário Pra pegar meu cobertor Volte pra mim Me abrace assim Deixa que eu lhe perdoe Por não ter esquecido Me ame mais E ainda mais Pra que Deus te devolve Esse tempo perdido De que adianta tanto amor Se a gente não se vê A vida é tão depressa Que não dá pra te esquecer Viver sem você É brigar com meu sonho Brigar com meu mundo Com minha emoção Nós somos corpo e almas Criador e criador Meu corpo, seu escravo Sua ausência, minha dor Não me deu o direito De usar meus defeitos Pra perder seu amor Chega de saudade Não suporto Essa solidão Minha vida Tô te esperando Não dispense nossa cama Sem você dormir no chão Chega de saudade Não se fala Mas no que passou Minha vida Tô te esperando Só me esti no seu armário Pra pegar meu cobertor Volte pra mim Me abraça assim Deixa que eu lhe perdoe Por não ter esquecido Me ame mais E ainda mais Pra que Deus te devolve Esse tempo perdido De que adianta tanto amor Se a gente não se vê A vida é tão depressa Que não dá mais pra esquecer Viver sem você Viver sem você É brincar com meu sonho Brincar com meu mundo Com minha emoção Nós somos corpo e almas Criador e criador Meu corpo, seu escravo Sua ausência, minha dor Não me deu o direito De usar meus defeitos Pra perder seu amor Pra perder seu amor Pra perder seu amor Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor Conhece o amor Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Quem sabe o que quer E no amor acredita Mulher de quem sabe o que quer Não quero saber Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade A felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu olhar distante Vai por um instante A um tempo dourado Retoca a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Contato para show 988-25-1162 E também 981-1040-84 Leve esse show Para a sua cidade Música Saiu ele muro Busca do pão Pra sustentar os seus Tentando esconder a emoção No motivo do adeus Agora sozinho na estrada A imagem à noite calada A pista e as curvas O filho e a mulher amada No rádio a canção Recordava um companheiro Falava da vida e o sonho De um caminhoneiro Mas foge a lembrança de casa De repente é plena alombada Dois homens armados e um tiro E uma vida acabada E uma vida acabada Deus, esse mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai Matar um pai de família Por um caminhão Deus, esse mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deus, esse mundo é injusto Deve haver Deve haver outro mundo E outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão No rádio a canção Recordava um companheiro A palavra da vida E o sonho De um caminhão Mas foge a lembrança de casa De repente em plena alombada Dois homens armados e um tiro E uma vida acabada Deus, esse mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Deus, esse mundo é injusto Deus, esse mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Eu não posso aceitar Basta apenas um sorriso, pra que eu volte pra você Esse amor está perdido, não há nada proibido, não tem nada a esconder Basta apenas um sorriso, um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo e faz feliz meu coração Eu já quebrei a cara procurando por aí, abraço igual ao seu, nunca se aproximou de mim Amor que se vieram me causaram tanto mal, você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor, os corpos que abracei brincando de fazer amor As camas que deitei eu só amarrotei em sol, meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Basta apenas um sorriso, pra que eu volte pra você Esse amor está perdido, não há nada proibido, não tem nada a esconder Basta apenas um sorriso, um sorriso é o perdão O sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo e faz feliz meu coração Eu já quebrei a cara procurando por aí, abraço igual ao seu, nunca se aproximou de mim Amor que se vieram me causaram tanto mal, você é diferente, você é especial As bocas que o sorriso muda o yoko, eu acho que se83 As bocas que beijei eram geladas sem sabor, os corpos que abracei brincando de fazer amor As camas que deitei eu só amarrotei em sol, meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraço igual ao seu, nunca se aproximou de mim Amor que se liaram, me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os corpos quebrassei brincando de fazer amor As camas que deitei eu só amarrotei em som E o mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Gosto quando a sua mão vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha, minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar E a te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Gosto quando a sua mão vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Minha tiça, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar E a te ver dentro do meu Minha púpila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você está Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Contato para show 988-25-1162 E também 981-1040-84 Leve esse show para a sua cidade Meu bem Já não precisa Falar comigo Dengosa sim Brigas Para depois Ganhar meus carinhos De mim Se eu aumento a voz Você faz Vecinho E chora baixinho Diz que a emoção Dói seu coração Um dia Gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Já não acredito Que você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinho Você quer ganhar Se eu aumento a voz Você faz Vecinho E chora baixinho Diz que a emoção Diz que a emoção Dói seu coração Um dia Gatinha manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer manha então Presa no meu coração Quero ver você Amor És a criatura mais linda Que os meus olhos Já virão Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São mesmo os teus lábios Esses lados Que meus desejos Marcaram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Se afagarão Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vierte Tenho ciúme Tenho ciúme do sol Do luar e do ar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúmes até E pela mão do sol Da roupa Que tu veste Não me canso De falar Que te amo E que ninguém Vai tirar Você de mim Nada importa Se eu tenho Você comigo Eu por você Faço tudo Pode crer No que eu digo Sou feliz E nada mais Me interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso Meu bem Até juro De nunca É nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Outra vez Outra vez Meu coração Te procura Outra vez A solidão Me tortura E eu aqui Com essa saudade Com essa saudade Bandida Volta amor Falta você Falta você Minha vida Vem viajar No meu corpo Trago Sonhos meus Traz de volta Meu sorriso Que o amor De Deus Estou perdido Estou perdido De desejo Estou apaixonado Amor Vecido Coração Maguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido Estou perdido De amor Estou de mal Com tudo Obsessão Amor De vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Esse é o Dino do Samba na Seresta Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Volta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Trago os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Amor decido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com tudo Obsessão Obsessão amor Devagar mundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Amor Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 De você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Seja deselegante Tentando dar flagrante No meu coração Você é absoluta Na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo Nem pra avadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Reinvestando meu corpo Só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Escondido no bolo Subilete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme traçoeiro Faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que teu chameiro Teu cheiro e o tempero Do meu paladar É tão ruim Veio o ciúme Dormindo no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoroço Reinvestando meu corpo Só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Escondido no bolo Escondido no bolo Subilete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme traçoeiro Que o ciúme traiceiro Faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que teu chameiro Teu cheiro e o tempero Do meu paladar É tão ruim Vem o ciúme Vem o ciúme Dormindo no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme traiceiro Faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que teu chameiro Teu cheiro e o tempero Do meu paladar É tão ruim Vem o ciúme Dormindo no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Você fala por aí Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede Telefone na parede desligado Eu, meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas São sintomas de paixão Mal resolvido De amor mal acabado Você deita Você deita Mas o som não se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se avisca A agenda Quem esqueceu Não chora Enrola pela cama Se ainda Perdi o sono É que ainda Me ama Você fala Por aí que não me ama Você jura Que já não sente mais nada Mas a noite É pesadeira Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede desligado Eu, meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas De paixão Mal resolvido De amor mal acabado Você deita Mas o som não se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se avisca Agenda Quem esqueceu Não chora Enrola pela cama Se ainda Se ainda Perdi o sono É que ainda Me ama Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se avisca Agenda Quem esqueceu Quem esqueceu Não chora Quem chora Enrola pela cama Se ainda Perdi o sono É que ainda Me ama Contato para show 988 25 11 62 E também 981 10 40 84 Leve esse show Para a sua cidade Tudo bem Pode ir Eu aceito sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante amigos Só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido Era amor vagabundo A gente não se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Esse é o Dino do samba na cereja Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante amigos Só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido Nosso amor é bandido Era amor vagabundo A gente não se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Pode contar comigo Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Não tem graça 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 Não tem graça